Primeiro, muito obrigado por terem vindo e muito obrigado ao FNARC pelo acolhimento e muito obrigado ao Vasco David pela confiança deste livro que foi de alguma maneira terminado ainda este ano e como tal partilhado com o Vasco de forma muito rápida e o Vasco deu-me uma resposta também ela muito rápida, de enorme confiança e de repente o livro belíssimo já pude dizer ao Vasco David várias vezes o que penso desta capa magnífica, este livro agora está aqui. E finalmente, o livro está aqui e o que é bom em o livro estar aqui é que está aqui para outras pessoas, para leitores. É aquele momento com o seu bocadinho de angustiante se calhar em que me tenho de despedir dele, faz parte, é saudável, é mesmo assim, faz parte da história das coisas, tenho de lhe dizer adeus e dá-lo. E depois recebes de volta as leituras dos outros. E como tal, tenho de acrescentar agora isto, este enorme agradecimento ao Fernando Cabral Martins, com este texto não só certíssimo, mas também belíssimo e que me deixa pensar. E agora, por favor, calem-me, senão eu vou falar durante horas sobre tudo aquilo que este texto me faz pensar. Eu sou leitor do meu colega e amigo agora, Fernando Cabral Martins, desde há uns 20 anos. É um número redondo, mas é bastante rigoroso. E 20 anos é praticamente metade da minha vida. Portanto, para todos os efeitos, eu estou há muito, muito tempo a ler com enorme entusiasmo o Fernando Cabral Martins. A ideia de o ter hoje como meu leitor e interlocutor a ler o meu texto é algo a que eu não acreditaria há muito pouco tempo atrás e que me enche de contentamento. E pronto, o que é que eu quero dizer, o que é que eu posso dizer depois de tantas coisas já ditas e tão corretas, tão certas, tão instigantes para mim. A ideia do travelling, por exemplo, faz-me pensar bastante a partir de agora. O que eu quero dizer é que são, de facto, 14 tentativas e estes nomes todos que foram surgindo existem dentro deste livro porque eu precisei deles. De alguma maneira, é como se eles me tivessem vindo buscar. O livro foi escrito recentemente, vendo bem, e ao mesmo tempo, não, não é verdade. O livro foi escrito ao longo de, também, uns 20 e tal anos, sensivelmente, porque é o tempo da minha audição de Bach. E de cada vez que ouvia Bach, a questão era também, o que é que eu faço com isto? Como é que eu respondo a isto? O que é que isto, este objeto tão estranho, me pede-se de volta? Como é que respondo? E, bom, para abreviar muito uma grande conversa, eu não tinha nada a dizer. Não há nada a dizer quando se está a ouvir Bach. Quando se está a ouvir Bach, ouve-se Bach. E acontecem coisas, evidentemente. Tanto mais que Bach, é um enorme universo. Portanto, o que acontece junto de um prelúdio em fuga não é o que acontece junto de uma cantata. E, dentro de uma cantata, uma coisa é o recitativo e outra coisa é a área. E, de cada vez, nós ouvintes, somos levados a um lugar absolutamente próprio, Bachiano, algo imprevisível. O que é que se pode escrever sobre a música? A resposta, óbvia, nada se pode escrever sobre a música. Tudo o que se escreve está ao lado. É outra coisa, é em torno de, e, portanto, é também uma maneira de falhar essa música. E, se só se pode falhar, então, como é que se falha? O que é que eu posso fazer com a falha da música? E não sou o primeiro, porque já se escreveu, e filmou, e despertou, e teorizou sobre Bach. Portanto, não sou o primeiro, nem segundo, nem terceiro. Há muitos outros autores que também conquistaram, perdendo, e perderam conquistando Bach. E acho que o livro começou, realmente, a nascer na minha cabeça no instante em que percebi isso. Não posso escrever sobre Bach. Portanto, está na hora de o perder. E isto é a minha perda da Bach. Vou ler. Ainda estou a pensar no Travelling, e era tentador ler o capítulo de Albert Schweitzer, mas... mas também falaste do capítulo final, que vou ler. É o final, e tem de ser final por muitas razões, mas, na verdade, acho que ninguém vai estar perdido aqui, porque este final não é fim de coisa nenhuma. É noite, e eu ando contigo às escuras no corredor. Faremos muitas vezes este caminho, até adormeceres. Os meus olhos habituam-se, e um pouco de luz atrás das portadas revela a forma das estantes. Vejo o suficiente para não ir contra as coisas, e de tanto ir e vir no corredor, já sei quantos passos cabem entre as paredes. Saberia fazer este caminho mesmo de olhos fechados. Seguro-te contra mim, sinto o teu sono a chegar, no ritmo da tua respiração, no modo como vais deixando cair a cara sobre o meu ombro. Aos poucos, ao ritmo dos meus passos, na penumbra da casa, sossegas. E eu sinto o cheiro da tua pele, do teu cabelo, o calor do teu corpo no escuro. Conforme os teus braços deixam-te me agarrar, seguro-te com mais força nas minhas mãos. Inventamos um longo caminho num corredor que não tem mais de três metros, da sala em direção ao quarto, do quarto em direção à sala. Mil vezes hoje, como ontem mil vezes, mil vezes amanhã. Levo-te nos braços, atento ao teu sono, e um próprio cinto, os olhos pesados. Da rua, além das portadas, sobe o ruído do arranque dos carros. Às vezes alguém me chama o nome, um carro buzina. Em breve começarão as chuvas do outono, e haverá o som da água nos vidros e parapeitos, trovões, algum granizo, e a sordina que a chuva provoca aos tons da cidade. Há o silêncio das paredes da escuridão, os meus passos no corredor. Ando contigo de um lado para o outro, e canto para ti em voz baixa, Má retis, mein Herz am Rhein. Sempre esta área da paixão segundo Mateus, a última área para baixo, tão solene e íntima, com as cordas tão doces envolverem a voz. Não sei o que as palavras querem dizer, bastaria abrir o caderno que acompanha o CD, ler o texto, as traduções, para inglês, para francês, compreender o texto da área. Mas não procuro o caderno, não o abro, não quero saber o significado das palavras. Só cantá-la assim, em voz baixa, verter a melodia desta música sobre o silêncio que nos toma, sobre o teu corpo adormecer. Canto à área, a melodia. Perco o jogo das vozes em contraponto, o contraste dos timbres, violinos, violoncelos. Ou pois? Uma voz no escuro é pouca coisa para fazer justiça a esta música. E ainda pior se falho os intervalos, se acelero ou atraso o tempo, sem dar conta. Mas que importa agora o tempo ou a tonalidade? Canto para ti, na escuridão do corredor, o início da melodia. Marra, diz, minha erra de São Reino. A seguir ainda terei de ir trabalhar. Preparar aulas, ler bibliografias, esquematizar ensaios. Vou pôr rato no verso, trabalhar noite fora. Mas agora só reparo na tua respiração, na área que murmuro junto aos teus ouvidos. Não penso em aulas, prazos, nem nos ruídos da cidade além das portadas. Não penso agora que há um ano ou pouco mais, dois aviões chocaram contra duas torres e as torres desabaram sobre três mil pessoas. É difícil, no escuro, quase de olhos fechados, não voltar a ver essas imagens. Só esperam uma distração para surgir do nada. Se fecho os olhos, vejo corpos a caírem no vazio. Canto em voz baixa. Marra, diz, minha erra de São Reino. Vibração da minha voz, batimento do teu sangue, agitação nos meus tímpanos cansados do dia. E do teu sono que começa, sobe uma aura de calor. Contra o meu peito, sinto as tuas pulsações mais lentas, gestos, sonhos de sons e perfumes. O conhecimento do corpo, sem palavras. Afastas-te nesse mundo interior que eu não conheço, ou que já conheci e esqueci. A minha vigília, narrativas, teorias, a andar no escuro, a pensar no trabalho e a lembrar de tantas coisas, textos que não tenho tempo de escrever. Penso que gostaria de escrever sobre barro, mas não sei como se escreve sobre barro. Ainda procurarei durante muitos anos. Penso no tempo. Penso na memória dolorosa das imagens. Penso na tua fragilidade e no cerco do mundo. A tua respiração e violência que empurra os corpos até ao vazio. A tua fragilidade nas minhas mãos. E o mundo lá fora contra nós. Mas murmuro sempre. Continuo a murmurar para ti sempre. Como se estas notas de música pudessem proteger-nos, esses pequenos sons, um pouco de calor entre os nossos corpos. Uma breve melodia, no meio da noite. Tudo o que temos, tudo o que existe em nós. Aplausos